A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, oi. Oi, Lucy, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Já tô bom. Que bom que você está aqui, viu? Ah, obrigada. Estou muito feliz por você estar aqui, né? Sim. E quanto tempo você tá na dança? São 23 anos como professora. Ah, e você dança que tipo de dança? Bom, é dança do ventre, ritualísticas, cigana, medieval e celta, que são das bruxas. Ah, que legal. Sim. Bom, o prazer é todo meu de estar aqui com você, viu? Eu que agradeço. E você vai dançar? Uma música celta. Ah, então pode começar? Sim. Então, pode vir. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Muito bem, Lucy. Tchau. Obrigada. Nossa, você é muito linda pessoalmente, muito gentil. Gostei de você. É muito difícil aprender suas danças? Bom, a gente já vem com isso de criança, né? Então, eu desde os cinco anos já faço balê, né? Fiz balê clássico, moderno, jazz. E isso foi indo pela vida, né? Mas você ainda faz balé, ainda? Não, porque eu já sou formada, né? Então, eu faço cursos para aprimorar. Ah, que bom. E você gosta muito de dançar? Sim, com certeza. Ah, deve ser muito legal, né? Ah, eu acho. E você? Ah, eu também. Eu gosto muito, né? Então. Muito obrigada, Lucy. Eu que agradeço a sua gentileza e a gente se vê por aí. Muito obrigada, viu? Gratidão. Muito obrigada mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a Lucy. Aí, agora foi a Lucy, gente. E eu, então, quero mandar um beijão para vocês. E agora, vai ser o grupo, gente. Vai ser o grupo K-Cover. Aqui, a primeira vez no meu programa. E, então, pode vir, gente. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá bom? E eu, muito obrigada mesmo, tá bom? É um prazer a gente ter vindo aqui no seu programa. O prazer é todo meu e eu também agradeço muito por ter conhecido você, né? Gente, é uma pessoa muito gente boa. Obrigada. Você é muita gente boa, eu gosto muito de você. E eu também quero agradecer a todas, tá bom? Obrigada. Antes de começar, eu quero perguntar o nome de cada uma, tá bom? Tá. Meu nome é Isabela. Meu nome é Daniele. Meu nome é Milena. E eu sou a Esther. Gente, vocês são lindas. Obrigada. Ah, então... Vamos de música? Então, vamos com música. Tchau. 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 Amém 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 BlackBand I can't hear you 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 비슷한 것 같이 우린 뼈 속까지 따름 아이 창피하다가도 멍속 깔면 바름 Born skinny bitch 앞만 쌀쫄도 난 마름 계산은 늘려도 눈치는 바름 인기를 논하자면 안해 이만 아픔 Up voice, now my voice, 싹둑싹둑 자름 우리 이름 틀린다면 뚜둑둑 맞음 Drip drip, I said apple's down, top to the bottom Oh, 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 oh Comments, heck put on bitch All up in it, make it lit like Oh, 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 oh Yeah, listen bitches you can have Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, ei Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Atingiu meu coração Eu não me pego assim tão fácil Não adianta nem chorar Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, ei, ei Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Você pode ter certeza Atingiu meu coração 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 Coragem vai te ajudar Respira e fundiva Levante sua cabeça Sem nunca desanimar Não fique aí parado Olhando da janela Com o coração sofrendo Enquanto a vida é bela Acredite em você Com muita fé em Deus Pra cada passo que der Certeza que dará certo A esperança é uma flor Abrace com todo amor Vamos ser felizes Levante a cabeça e cante Volte outra vez a ser criança Volte outra vez a ser criança A esperança é uma flor Abrace com todo amor Vamos ser felizes Levante a cabeça e cante Enche o teu peito de esperança Volte outra vez a ser criança Não fique aí parado Olhando da janela Com o coração sofrendo Enquanto a vida é bela Acredite em você Com muita fé em Deus Pra cada passo que der Pra cada passo que der Certeza que dará certo A esperança é uma flor A esperança é uma flor Abrace com todo amor Vamos ser felizes Levante a cabeça e cante Volte outra vez a ser criança 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 Aê, João! Muito bem! Cadê as minhas palmas, né? Que ninguém bateu Ah, obrigada! Agora sim! Tudo bem, João? Tudo! É... Só as redes sociais O meu Instagram é João Underline L Underline UFC L H E L I O O meu É... Youtube João L UFC O meu Número de contato É... 959772595 E o meu Youtube João L Ah, e meu Facebook João L E agora Muito obrigada, João E agora eu vou chamar o Tavizinho Agora eu vou matar a saudade de abraçar esse garoto Então vamos de música Esquece Amor Por que você não me atendeu? Já tava morto com o patrão O seu pivés quase morre do coração Amor Já filha corre pra te ver Juntei a grima da passagem Com todas as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim? Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim? Do que de mim? Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim? Do que de mim? Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim? Do que de mim? Amor Amor Por que você não me atendeu? Já tava morto com o patrão O seu pivés quase morre do coração Amor Já filha corre pra te ver Juntei a grima da passagem Cantando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ante você é a hora do mudão Gratidão Minha princesa Não tomei cabeça, só me fez esquecer Bota a forma que eu vou te ser Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que, do que, do que Gosto mais de você Foi muito difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E com a mente briga que vem e vai se amar Então esquece logo isso e vem tudo aqui pra cama Oh, foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Com a mente briga que vem e vai se amar Então esquece logo isso e vem tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Vai Com a mente briga que vem e vai se amar Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara da cama O homem explica que vai ser o homem Então esquece logo a polícia e vem tudo aqui da cama O lixo que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama O lixo que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama O lixo que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama Vai, 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 vai Número de contato Não sei O Instagram dele é MC Underline Davizinho 04 Facebook Luiz Davi Youtube MC Davizinho UFC Com Z E o número de contato 959772595 Aê, obrigada gente Bom gente, antes de vir o próximo Vou mandar um beijinho do Gil Pegadão A Suelen A Renata Nascimenta A Michelle Adelaide Maria Tia Antônia, beijo tia Antônia Tio Ivo, um beijão E muito obrigada por terem me chamado Pra ser madrinha de casamento de vocês Amo muito vocês tios Jean Carlos, um beijo Jean Wagner Pereira Neto Naldinho Lima E Marcos Diamante Gente Foi um prazer estar aí, viu Então beijão Agora vamos com ele Henrique Fachin Oi pessoal Vamos de música O conquistador Aposentou Pra mim já deu Troquei mil por uma E essa uma por mil valeu Que dane-se as farras E o dia de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela Por ela eu pare Consolê Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Baradeiro Desde presente o paredão Pros parceiro Só ouço o MC Filençoa E DJ Tareceiro O conquistador Aposentou Pra mim já deu Troquei mil por uma E essa uma por mil valeu Que dane-se as farras E o dia de carnaval Pede pro DJ Anunciar Por ela eu pare Consolê Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Baradeiro Desde presente o paredão Pros parceiro Só ouço o MC Filençoa E DJ Travesseiro Pare Consolê Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Baradeiro Desde presente o paredão Pros parceiro Só ouço o MC Filençoa E DJ Travesseiro Por ela eu pare Consolê Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Baradeiro Desde presente o paredão Pros parceiro Só ouço o MC Filençoa E DJ Travesseiro Pare Consolê Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Baradeiro Desde presente o paredão Pros parceiro Só ouço o MC Filençoa E DJ Travesseiro Vamos de mais uma com Henrique e Faquinho Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Também roi Enquanto a luz Meu universo Eu viajei Vem me guiar Me conduz Que pra sempre te amarei Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Ae, como é bom poder te amar Muito bem, Henrique É, suas redes sociais O Facebook da minha mãe é Michelle Silva E o meu Instagram é Henrique Fachin Número de contato? É um 957818525 Ah, que bom, viu? Obrigada Um Feliz Natal pra todos Feliz Natal E agora eu vou chamar ele Vem pra cá, Miguel Oi, Lara Oi, tudo bem? Vamos de música? Vamos Então vamos de música Bora Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só de te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Quero te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Deixa eu dar perdido os contatos de chão Mas o idiota aqui Nunca até acontece com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Vai! Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha E completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Eu perdi tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só de te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Quero te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos de chão Mas o idiota aqui Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Vai! Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Amigazinho Vamos de mais uma com o Miguel Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi oficial do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o sol amarelo Quem escolheu os tons Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom Que o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi oficial do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Que dou a minha vida Com sangue derramado Que dou a minha vida Que dou minhas vestes Com branco Deus se pede A santidade Que dou a minha vida E eu O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi oficial do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Deus O maior pintor do mundo Deus Uhul Muito bem, Migue Obrigado Obrigado Suas redes sociais Minhas redes sociais No Instagram É Miguel Seulindo No Youtube Também É Miguel Seulindo Número de contato 999 999 5 7 9 6 5 9 9 Viu E deu uma mela de paixão Oi gente Vamos chamar No começo No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se louvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Vai É uma ciumeira pra dar outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Alô Pedro, eu tô chegando Vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver Eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história A intenção é não parar, não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela, vai Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem História Lima Alô Pedro, eu tô chegando Vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver Eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história A intenção é não parar, não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela, vai Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Parabéns, Vitória Vitória Muito obrigada, meu neném, minha vida Ai, gente, arrasou, viu, viu Muito obrigada Bom, gente, muito obrigada E esse foi o programa de Natal E eu quero agradecer a você Também queria agradecer a você Por ter me convidado Essas redes sociais e o número de contato O meu Insta é Vitória.lima.7796420 O meu Face é Emily Vitória E o meu número pra contato é 9, 2004, 73, 72 Administrado pela minha mãe Feliz Natal pra todos Bom, gente, vou chamar todos Já pra encerrar o programa Alegria Kids Então podem vir Não ligue se eu tiver no lugar Nem vai se estressar Se eu quiser saber Bom, gente, ao viver é assim mesmo, né? Mas antes eu quero agradecer a todos vocês E o Feliz Natal Eu quero desejar o Feliz Natal pra todos Pra todos que estão aqui Pra todos que estão aí do outro lado da telinha A gente já tá no metro Bom, gente, é Tá de novo com essa pessoa Tá, então vamos com essa mesa Não ligue se eu tiver no lugar Nem vai se estressar Se você quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai estar bem Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama é o lugar Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente A toda hora que você quiser Se me chamar eu vou Se for pra fazer amor Eu largo o mundo Provinho a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai dublar Do meu sentimento É de dar inveja Ou um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler A dar seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Eu não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente A toda hora que você quiser Se me chamar eu vou Se for pra fazer amor Eu largo tudo Provinho a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai dublar Do meu sentimento É de dar inveja Ou um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler A dar seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Do meu sentimento É de dar inveja Ou um amor assim Feliz Natal Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Só pra saber Se tá pensando em mim Feliz Natal Feliz Natal Gente Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal